Aí galera, eu tô mostrando pra vocês de perto, fazendo uma molhação aqui das plantações aqui. Mostrando pra vocês. Mostrando pra vocês aqui de pertinho. A minha hortaliça. Não mostrei naquele dia porque estive plantando tudo de novo. As leiras de quento. Aí eu vou estar mostrando pra vocês agora. Com a criatividade aqui. Mostrar pra vocês aí, ó. Tornei plantar o quento, que é a semente que o cara me vendeu, não foi legal. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o tamanho que já tá, já. Olha o tamanho aí que já tá. Teve alguém aí, ah, no dia que a leira de quento tiver nascido aí, alguém do meu inscrito aí, pediu que eu estivesse mostrando. Então eu não mostrei logo porque a semente não prestou. Aí eu tô mostrando aqui agora. Minha horta todinha aqui. Tem cebolinha plantada. Aqui os outros quento maior. Esse daqui foi plantado primeiro. Olha o tamanho deles aqui, ó. Tamanho deles aqui. Foi plantado primeiro. Pede abacaxi. Pede abacaxi. Tem essa cebolinha aqui também. Aqui já é o... Foi a de couve. As lasgatas tá comendo, ó. Pra você ver. Tem as outras roças aqui. Do outro lado. Eu vou tá mostrando pra vocês do outro lado ali. O alface verdadeiro mesmo é esse daqui, ó. Olha ele aqui, ó. O alface desses verdadeiros. Tem mais um quento aqui na beira. Mais outra semente ali. E aqui a folha. E aqui a folha de couve também. Pra vocês verem. É o tamanho da horta aí, ó. Fiz essa cobertura aqui de baixo. Pra proteger mais. A área que fica mais... É o rapazinho ali onde tá andando na roça ali, ó. Meu menino. Meu menino e minha filha. Tá aqui mais eu, ó. O que é que o pessoal faz pra se inscrever no canal aí? É... Ei, meu filho. Ei. Tá sumindo na horta aí, ó. Passar aqui no buraco aqui. Aí, ó. Mostrar aqui. Os pés de banana aqui. O tamanho já tá. Banana maçã. É, às vezes o pessoal esquece de mostrar, né. Que a gente... Às vezes não tem tempo. Aqui, ó. Mais pé de banana aqui. Olha o tamanho que já tá. Eu mostrei naquele outro vídeo anterior. Mas tava muito escuro. Eu tô mostrando agora. Minha mãe aqui já colheu mais ou menos aqui. Um sete balde de machixe de cinco litros. Ela matou esse pé aqui, ó. Ela matou aqui porque tava tomando conta da... Da horta. Ela matou. Teve que matar esse pé de machixe aqui. Tava criando uma praga na roça. Aqui é pé de... De manga. Tem outro pé de banana ali. Já tá já graúdo. Tem mais pé de abacaxi aqui. Pé de quiabo aqui. É o quiabo... Já perdido. Ei, tá chupando o bubu, é? Joga esse bico fora, vai. Tá aqui na roça aqui. É bem pro colo de pai. Acabado de gravar o vídeo. Tamanho dessa pimenta aqui, ó. Pimenta malaguita chamada. Vou mostrar aqui pra vocês o resto aqui. Aqui é pé de aipim, manilha. Botei elas em pé assim. Elas já tão pegando. Tá tudo pegada já, ó. Pra depois tá plantando elas de novo. Elas aqui, ó. O tamanho dos pés. O que tem aqui é pé de mamão. Olha aí, ó. O tamanho da horta toda. Meu filho tá aqui tirando onda. Dizendo ele que tá na roça. Ei. Oi pai aqui, ó. Ei, sio. Tá vendo? Ei, rapaz. Oi pai. Tá tossindo. Quer entrar aí pra dentro da roça, hein? Pega aí, Andressa. Quem gostou aí da horta aí, galera, ó. Inscreva no nosso canal aí. E deixa seu like aí, valeu? E eu vou tá indo lá pra outra lá. Pro calçadão. Que foi onde eu fiz aquela horta. O outro vídeo com a horta lá, mostrando. Eu tenho uma leira lá. Que o coentro já tá tudo grande já. É o verdão chamado. Eu creio que o de lá já dá pra tirar o coentro. E vou tá mostrando pra vocês aí, valeu? Um abraço aí. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.